A prefeita Tânia, através do edital 02, convocou a população para estar junto com nós, para participar da audiência pública da elaboração do PPA e da LOA. O PPA nada mais é do que o plano plurianual, onde o município vem falar para a população, vem explicar para a sociedade quais são as metas, quais são os objetivos da gestão para os próximos quatro anos. Então, toda situação que o município for fazer de gasto, para adquirir bens, para tocar obras, para adquirir veículo, ele tem que estar incluído nas peças orçamentárias. Então, o PPA é um planejamento para quatro anos. E a LOA é um planejamento anual, ela será efetivada em 2018. Então, a lei orçamentária, a lei maior, que é a lei 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, exige que o município faça esse planejamento para 2018, para que a população saiba, para que a população tome conhecimento do que o município está programando para 2018 na questão orçamentária. Essa audiência será no plenário da Câmara Municipal, no dia de hoje, às 15 horas, e nós estamos conclamando que a população compareça para nos ajudar, porque é o momento adequado, é o momento que a população pode estar reivindicando uma melhoria para o seu bairro, uma melhoria na educação ou uma melhoria nos transportes. Então, a partir das 15 horas, aqui no plenário da Câmara, nós vamos estar lá discutindo com a população, apresentando essa peça orçamentária. Também, o município estará disponibilizando e apresentando para a população um relatório de gestão dos últimos seis meses da gestão Tânia Salgueira. Então, nós queríamos contar com a presença de todos, para que nós possamos estar discutindo junto, buscando melhorias para o município nessa audiência. Além de ser um momento de reivindicar algumas coisas, como você mesmo disse, é um momento também da população saber qual é a situação da prefeitura. Sim, nós estaremos explanando como nós encontramos, o que nós fizemos até o momento e qual que é a programação para os próximos seis meses. Então, é onde cada secretaria vai estar expondo a situação que foi achada o município, a situação que se encontrou, o que foi feito nesses seis meses e o que será feito daqui para frente.